Fala amigos, aqui é o Luciano Braga Lutier mais uma vez Estou passando aqui para mostrar uma viola que eu finalizei Essa violinha aqui vai para o meu amigo Marquinho Lá de Apucarana, Paraná, beleza? Uma viola de tampo de abeto As laterais e o fundo de jacarandá indiano O braço em cedro rosa As tarraxas da Rosine 18 dentes Escala em ébano E o cavalete de jacarandá baiano com filete marchetado Beleza? Vou mostrar um pouquinho do som para vocês aí E o cavalete de jacarandá baiano com filete marchetado E o cavalete de jacarandá baiano com filete marchetado E o José? E o cavalete? E o cavalete de jacarandá baiano com filete marcheta Simão Falle mudou com filete marchetado Amém.